Fala minha vaqueirama do meu canal, aqui quem tá falando é o Johan Vlogs, o YouTube das vaquejadas E ó, tô aqui nesse vídeo pra falar sobre esse produto aqui, Cavalo Forte Que o Dom fez a utilização aí durante esses 5, 6 meses Porque aqui são 3kg, que é o maior pacote que tem O maior baldezinho que tem aqui na empresa da Cavalo Forte Que eles me mandaram em parceria com o canal Johan Vlogs Eles mandaram aqui pro meu porto E assim galera, vou dar o feedback desse produto, o que eu achei E sinceramente me surpreendeu bastante Mas de antemão vou falar pra vocês o seguinte Nada é do dia pra noite, então é um trabalho contínuo É um trabalho contínuo que você tem que fazer dia após dia Na utilização desse núcleo aqui de paraequínios Juntamente com um feno, um capim e o concentrado que você fornece para o seu animal Ó, vamos filmar um pouquinho por aqui, o outro lado ele tá meio sujo Mas assim, a mudança do potro foi diferente, diferente mesmo O pelo dele tá brilhando, crina desenvolveu, gauda desenvolveu Então assim, o animal, ele tá muito bonito, muito bonito mesmo Porque vocês sabem, o potro, quando a desaparta da mãe, sofre um pouquinho Mas aí a gente tentou dar todo o suporte possível pra ele, pra que não faltasse nada E ó, essa suplementação cavalo forte veio e acrescentou bastante no desenvolvimento do Dom Então assim, é o seguinte Vaquerama O que eu quero falar pra vocês Vou postar aqui algumas fotos do antes e do depois da suplementação Então assim, a depender dos planos Caso o Dom continue comigo Eu pretendo tá trazendo aí outro pote pra ele Pra continuar esse processo, né, da suplementação E assim, eu recomendo bastante o produto Recomendo bastante Porque pessoal, tem que ter isso aqui na alimentação do cavalo de vocês Seja o crescimento, seja o prêmio Seja o casco e pelo Tem que ter na alimentação Porque isso aqui, geralmente a gente não encontra no capim Que é o volumoso E a gente não encontra no concentrado, na maioria das vezes Então isso aqui vem como uma forma de suplementar Isso aqui é uma suplementação Isso aqui vai, como é que eu posso dizer? Isso aqui é o adicional do que a gente não encontra muitas das vezes nos nossos pastos Ou no concentrado que a gente adquire aí nessas lojas agropecuárias Então, como o próprio nome já diz É uma suplementação Ela vem pra suprir as necessidades do animal E isso aqui é fundamental pra o desenvolvimento Crescimento Seja na questão Óssea muscular E ó Da crina, da cauda Melhoria na qualidade do pelo O animal aqui tá meio sujo Mas ele tomado um banho Ele fica muito, muito top Muito bonito E assim, gostei Nós gostamos E pra mim O produto tá mais do que aprovado E com fé em Deus Pretendo continuar em nossa parceria com a Cavalo Forte E tá divulgando ainda mais o produto deles Vamos ver o que é que 2021 nos reserva Seja com o Dom, seja com outro animal Mas Pretendo sim Continuar A utilizar os produtos Cavalo Forte nos meus animais Beleza galera? Então ó Recomendo Recomendo mesmo Cavalo Forte Crescimento pra o seu porto Cavalo Forte Prêmio pra os seus animais adultos E ó Só sucesso Aqui eu tenho certeza Porque foi testado E aprovado Funciona mesmo Viu Vaquerama? Funciona E vocês viram aí ao longo do tempo O desenvolvimento do porto O Dom Diamond Ele tá aqui Bagunçando Hoje meu convidado É mais um personagem aí Que se faz presente No Johan Vlogs E aí galera Luan E eu acredito que 2021 Vem novidades também aí pra ele Viu? Então preparem-se Que a coisa tá ficando séria Ó o Dom aí O outro lado ele tá sujinho Ele é bagunceiro Não sei onde foi que ele se deitou É bagunceiro Só que ele tá De olho no cara Ó E aqui tá o telefone para contato Que eu vou botar na descrição do vídeo também É o Whatsapp aí do pessoal da Cavalo Forte E detalhe Detalhe viu? Vou dizer um negócio aqui pra vocês Na compra desses produtos Você pode usar o código de desconto De 10% aí Johan10 Viu? Então é só você colocar o código de desconto lá Que vocês vão ter 10% de desconto Xiu Dom Deixa eu passar aqui agora Dom, Dom Tá bagunceiro, Dom Aê Segura aqui pra mim Luan Nós tem que botar uma pazinha Que aqui é a trava É Deixa eu botar aqui certinho Não, Dom Ele abre com tudo aí Aí não vamos garantir Não vamos Aí ó Ele gostou tanto É Ele gostou tanto Da suplementação Que ele fica aí Só for tocando o balde Mas top Foi top Viu, Maquiraba? A utilização do suplemento Top mesmo De verdade Aí ó O poutro se desenvolveu bastante E é isso aí Vaquerama Já sabe né Onde adquirir os produtos aí Da Cavalo Forte Vou deixar o Instagram deles também Pra vocês Darem uma conferida Lá tem vários É Vários antes e depois Pra comprovação do 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 produto E eu tive a comprovação Aqui A olho Que eu vi o O meu potro O meu animal Se desenvolver Tá futucando ali as coisas Uma foinha Caiu Mas é isso aí Vaquerama Se você gostou desse vídeo Já deixa o like Comenta Se vocês também Tem produtos Cavalo Forte Estão usando aí Nos animais de vocês Deixa aí nos comentários E ó Quem for adquirir Os produtos Cavalo Forte Vai lá no Instagram Do Cavalo Forte Diz assim Eu vim por Johan Vlogs Adquiri o produto Por Johan Vlogs Eu recomendo bastante Viu Então tem De um quilo Dois quilos Três quilos Vocês vão lá Dão aquela conferida Vê o que se encaixa No seu bolso E não deixe de adquirir Esse produto Adicional aí Na alimentação Do seu Potro Do seu cavalo Valeu Tchau e obrigado Fui viu E não deixe de adquirir Tchau e obrigado E não deixe de adquirir 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti